Oi para todos, eu sou Daniel Cury do Mr. Charuto. Nosso charuto de hoje é um Arturo Fuente 858 em Candela. Candela é um tipo de rapper. O formato dele é um Lonsdale, ele tem 152 milímetros de comprimento, que são 6 inches, com ring gauge de 49. Esse ring gauge é importante, eu escolhi um charuto com ring gauge menor, exatamente por causa do efeito que o rapper vai causar nesse charuto. É um rapper diferente, é um rapper Candela, esse rapper verde, eu acho que ele é bem pouco conhecido aí no Brasil, e aqui nos Estados Unidos ele já foi muito popular, vou falar sobre isso, e hoje em dia ele representa menos de 2% do mercado. Algumas marcas tem, continuam fazendo, mas é uma história interessante. O fluxo está bom, é um Arturo Fuente, então espera-se uma boa performance. O rapper é bem rugoso, a folha, pelo tratamento que ela sofre, não é uma folha muito bonita. A gente vê os veios do rapper bem visíveis, e nesse charuto especificamente, ele tem duas rachaduras, vocês estão vendo aí na foto, bem perto da cabeça do charuto. Vamos ver se isso vai atrapalhar a performance. A hora que eu cortei aqui, uma das rachaduras chegou até o final do charuto. Vamos ver o que vai acontecer. Então vamos acendê-lo, e vamos ver o que a gente tem. Esse charuto, gente, ele é, uma característica dele é ser um rapper mild, um rapper suave, que acrescenta uns sabores mais verdes mesmo, mais cruz, pode-se dizer assim. Vamos pensar assim, um sabor de grama, um sabor bem vegetal. Eu já vi gente comparando isso à couve. Sabe aquele cheiro, um cheiro bem vegetal, às vezes um pouco metálico. É um rapper bem específico, um sabor bem específico, e que adiciona leveza, suavidade ao charuto. Então, sendo bem usado, ele é uma coisa, um ponto favorável no charuto. Mas, por enquanto, quase nada de sabor. Vamos ver se ele vai. Exatamente. Não tem nada doce, mas tem uma... A língua é agredida. Essa sensação que eu tive aqui, por um sabor verde, por uma coisa... Me lembrou um pouco o lúpulo da cerveja, aquela cerveja hop, cerveja amarga. Não é amargo, mas lembra aquela... Sabe aquela mordida da cerveja? Exatamente. Isso é um sabor bem vegetal, um sabor bem... De folha verde, de salada. Não, não diria couve, mas me lembra bem esse sabor mesmo. E com da cerveja. Então, eu vou continuar fumando, vamos deixar ele queimar, vamos ver se vai afetar aqui em cima. E daqui a pouco eu volto para falar um pouquinho mais do rapper, da história, quando ele chegou ao mercado. E também mais sobre o Arturo Fuente. Já o primeiro terço já acabou, já estou quase chegando no meio do charuto. A queima está ok, não é muito... A linha não é perfeita, mas a cinza está segurando bem. Mas como o rapper é bem irregular, acho que dá para se prever que a queima não seria... Dava para se prever que a queima não seria perfeita. Em termos de sabor, eu consegui pôr um nome naquele verde que eu estava sentindo. É um sabor bem de chá, das folhas de chá. O sabor está muito agradável, bem suave. E agora veio um pouco daquela agressividade que eu mencionei no início na língua. Eu acho que é mais uma acidez da madeira. Ou mesmo um floral, alguma coisa que está mudando um pouco agora aqui na metade. Mas eu vou dizer que é uma coisa mais relacionada à madeira, igual o cedro. Normalmente a gente encontra em outros charutos. Não tem nada de oleosidade, nada cremoso, nada característico dos rappers mais escuros. É uma outra família de rappers, completamente diferente nesse ponto da oleosidade, da cremosidade. Ele oferece uma doçura também um pouco, mas mais nessa coisa mineral, mais do chá ou da folha verde. Então, gente, esse rapper, ele foi aqui nos Estados Unidos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, o rapper mais vendido. Ele chegou a representar mais de 90% do mercado, na época que todos os charutos vinham de Cuba. E dizem, uma das versões do surgimento desse rapper Candela, é que durante a guerra, num esforço cubano e de outros empreendedores, principalmente, eu acredito que os americanos, que tinham interesses em Cuba naquela época, de produzirem mais charutos para as tropas, que estavam no front da guerra. E eles foram tentando desenvolver novas técnicas de curar mais rápido os fumos, e tornar os fumos agradáveis para os fumantes. E se chegou a esse formato com que se cura o Candela. E foi entregue para as tropas, e as tropas gostaram muito, que era uma cor verde, parecida com a cor dos uniformes, e gostaram do sabor dele mais mild, mais suave. Quando eles voltaram para casa depois da Primeira Guerra, já na metade dos... mais próximo do início dos anos 50, os charutos vieram, eles trouxeram os charutos e se espalhou pelos Estados Unidos inteiros a moda, vamos dizer, do charuto verde mais mild. Porque naquela época, eles dizem que aqui tinham dois tipos de charuto, o forte e o mais forte. Então, foi uma terceira opção que se tornou muito popular, facilitou a venda de charuto e todos vinham de Cuba. E em 1962, houve o embargo, veio a Revolução Cubana em 59, e em 62, o John Kennedy, que era o presidente americano, decretou o embargo comercial. Mas antes de decretar o embargo, ele, que era um fumante de charutos e adorava os candelas, providenciou um estoque de mil caixas de H. Upman em candela. Depois que ele tinha um estoque suficiente para ele, ele decretou o embargo. Então, vocês veem que até na política, no nível mundial, o charuto está presente, sem falar no Churchill, que era o primeiro-ministro da Inglaterra na época da Segunda Guerra. Então, vamos continuar fumando. Daqui a pouco eu volto, o sol saiu e está legal aqui fora, está muito agradável. E aí eu volto para falar mais um pouco. Até já! Bom, vocês podem ver pelo fluxo, que continua bacana, sem problema nenhum. As rachaduras, definitivamente, não afetaram em nada a experiência. E é um Arturo Fuente, uma construção que a gente pode confiar sempre. Em termos de sabor, definitivamente não é um charuto complexo, não é um charuto que tenha uma variedade, que tenha transições. Agora ele continua, intensificou o sabor de madeira e junto àquela pegada na língua, que definitivamente é da madeira agora, está bem claro para mim isso. E o sabor verde, aquele sabor de chá, um sabor meio metálico, também continua, mas já está menor do que a madeira. Vamos dizer que de mild, ele passou para médio, mas longe de ser full, não tem strength nenhum. E naqueles seis elementos, ele deixa a desejar um pouco na complexidade e na harmonia. Eu acho ele um pouco, a madeira agora está vindo muito forte, ele está perdendo a harmonia que tinha com a doçura, uma leve doçura e com aquele vegetal. Então vamos tirar a benda aqui, acho que ela está bem fácil de tirar, nem óculos eu precisei. E saiu bem fácil, sem problema nenhum, mais uma vez, uma boa fábrica, mantendo a qualidade do produto. Então gente, agora acho que é interessante a gente falar um pouco sobre qual é o processo de cura do tabaco que nos proporciona o candela, o wrapper candela. Os wrappers normais, vamos chamar assim, eles são curados num período que demora em mais ou menos 45 dias, a um mês, a dois meses, a 60 dias, em temperaturas que normalmente não ultrapassam 90 graus Fahrenheit. Esse candela aqui, ele é desidratado, na verdade a cura dele é feita na desidratação da folha, num período de três dias, com temperaturas que atingem 165 graus Fahrenheit. Quer dizer, é um processo absolutamente rápido, veloz, que nos remete àquela solução encontrada pela indústria na época da guerra. Isso ocasiona duas coisas na folha. Primeiro, a aparência verde, porque essa rapidez retém a clorofila na folha. E a torna produz uma folha muito seca, que ela chega a ser quebradiça, não se pode ser manuseada no final desse período de três dias de desidratação. Então, o celeiro lá, o barn, onde é feito o tratamento da folha, ele tem que ser umidificado num período um pouquinho mais longo para reidratar as folhas. Normalmente, na América Central, o clima é bem úmido, então é só uma questão de abrir o celeiro, que a umidade entra, senão ele tem que ser, usar algum tipo de umidificação artificial. E isso dá esse resultado, esse sabor específico, esse sabor que tem algumas pessoas que gostam, mas a maioria das pessoas não gosta. E isso é uma razão pela qual o charuto candela não é muito vendido hoje em dia. E também isso representa bem uma época, que era aquela época lá no início dos anos 60, entre o final dos 40 e o início dos 60, em que ele se popularizou pela falta de opções. Aí depois do embargo, depois que as famílias cubanas foram procurar opções de trabalho para continuar produzindo o seu charuto em outros países da América Central, isso veio desenvolvendo com o tempo e hoje a gente tem essa profusão de charutos não cubanos, de qualidade, sabores e tudo mais. Então o candela, ele representa aquela época passada, a época que a gente não tinha essa variedade toda. Uma outra curiosidade a respeito dele é que o país que mais produz é o Equador, porque o Equador é um país onde o clima é muito nublado. Lá a incidência do sol é bem menor do que esse sol que está aqui nas minhas costas, me queimando as costas. É um país onde favorece a plantação do Conerica Shade. E esse wrapper desse charuto, especificamente do Arturo Fuente, é um Conerica plantado no Equador que sofreu esse tratamento. O Binder e Filler também são dominicanos. E essa é a história do processo de fabricação ou processo de produção do candela. Hoje em dia aqui no mercado, eu de cabeça assim, eu me lembro de dois charutos fora o Arturo Fuente, que é um que eu citei naquele vídeo do Barber Paul, que é o Alec Bradley Black Market Filthy Hooligan, e um outro que é um Rocky Patel, que eu não sei o nome exatamente do charuto, mas a Rocky Patel faz também o candela. Junto, lembrei de mais um, da Drew Estate, que eu também falei naquele vídeo, o KFC. Metade do charuto tem um wrapper maduro, eu acho, ou abano, que é a smoke, que é defumado, e a outra metade é candela. E aqui, hoje em dia, esses 3% do mercado que o candela possui, está muito baseado nos charutos feitos por máquina. Eles usam esse wrapper por causa da facilidade de produção, custo mais baixo. E junto com os outros processamentos industriais do charuto feito à máquina, dá um preço legal. Então eu estou aqui no começo do terceiro, terço do charuto, certamente ele vai, eu espero, eu imagino que o sabor vai cada vez, e de madeira vai cada vez ser mais intenso, que vai dominar uma tendência natural dos charutos. Então eu não acredito que seja necessário voltar para falar nenhuma, para ir até o final do charuto e dar algum update nos sabores. Então, gente, eu queria agradecer a vocês por terem assistido mais um vídeo. Não deixem de assinar o canal e fumem bem até o nosso próximo encontro. Até lá. Obrigado. Tchau. Tchau.